Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no Inova Civil Instalações. Se eu me chamo Elton Júnior, engenheiro civil e o seu parceiro aqui nessa jornada dos projetos e instalações. Turma, hoje nós vamos falar dos assuntos mais importantes no desenvolvimento dos projetos, que é simplesmente o desenvolvimento, quer dizer, o dimensionamento de condutores, ou seja, o dimensionamento do cabeamento, onde vai fazer a corrente elétrica fluir no sistema, nos circuitos e tal. Então, fique muito atento, observe os detalhes que a gente vai se concentrar aqui, nós vamos conceitualizar as coisas do início ao fim, para que você tenha realmente uma amplitude do conhecimento. Essa aula aqui, a gente fica muito à vontade, porque o nosso interesse é que você saia dela realmente entendendo o que foi que a gente fez. Então, vamos lá, vou mostrar aqui a minha tela para vocês verem o que a gente vai trabalhar hoje. Como eu falei, dimensionamento de condutor. Existem duas formas de você trabalhar esse dimensionamento. A primeira é você fazer através do método da capacidade de corrente do cabo. E a segunda é através da queda de tensão. Existe a possibilidade de você fazer todo aquele dimensionamento em função, praticamente, da queda de tensão. Só que eu prefiro fazer nessa metodologia, você vem pela capacidade de corrente e faz a aferição, depois a conferência, depois através da queda de tensão. De maneira bem simples e rápida, para definir isso, é o seguinte, a queda de tensão é a capacidade que aquele cabo tem de levar a corrente de um ponto a outro. Nas instalações hidrossanitárias, o que é que ficou subentendido anteriormente, quando se trata de levar um fluido de um ponto a outro? Às vezes, se você tiver a mesma pressão no sistema, se você reduzir o diâmetro daquele sistema, você, teoricamente, levaria aquele fluido de um ponto a outro mais distante. Nesse caso aqui, nas instalações elétricas, se você precisa levar uma corrente elétrica com real potência, com aquela potência completa dela, com a capacidade completa dela, de um ponto a outro, você vai ter que aumentar o diâmetro do cabo. Ou seja, vamos supor que você está fazendo aqui um projeto e o cálculo pela capacidade de corrente atribuiu um cabo de 2,5, que é o que a gente mais usa nas instalações de tomadas, de uso, tomadas de uso geral. Só que essa tomada, ou esse equipamento, ou esse motor, ou esse porte de iluminação, ou seja lá qual for o ponto de uso, ele está a 50 metros de distância. Pela capacidade de corrente do cabo, é suportável. Só que pela queda de tensão que aquele cabo promove nesse espaço, não vai chegar a corrente com tensão suficiente para que o seu equipamento funcione. Por quê? Porque vai começar a entrar num índice acima de 4% de queda de tensão, que torna ineficiente o uso daquele cabo. Ou seja, a norma, ela aponta para a gente que nós temos que trabalhar com a queda de tensão do quadro até o ponto de utilização com no máximo 4%. Com no máximo 4%. A gente vai explicar e vai se aprofundar sobre isso daqui a pouco. Mas, o que é que eu estou querendo dizer? Se você ultrapassar essa utilização, aquilo dali já não se recomenda. Então, qual é o próximo passo? No caso, você avançar, você aumentar o diâmetro do cabo para que ele possa suportar uma queda de tensão. Quer dizer, ele consiga trabalhar em distâncias maiores. Ou seja, vamos aqui para a tela, só para vocês entenderem. Supondo que nesse caso aqui, pela queda de tensão, a gente resolveu. Então, vou botar assim. Quer dizer, pela capacidade de corrente. Capacidade de corrente. Vou botar assim. Ok. Aí, aquele ponto, aqui é o quadro, que é D. E o meu ponto de utilização está, vamos supor, vamos supor que aqui seja um pós de iluminação. Tá? Vamos supor que um pós de utilização. Está a 60 metros do quadro. Pela capacidade de corrente, já resolveu. Só que qual que é o problema agora? Quando eu vou verificar a queda de tensão, ele está superior a 4%. E aí, esse cabo de 2,5 já não me atende mais. Eu vou precisar fazer o quê? Uma nova contabilidade e provavelmente vai cair num cabo de, sei lá, 4 milímetros. Isso aqui vai ser de acordo com a conferência de uso que a gente vai verificar. Isso daqui é quando você faz uma metodologia completa do cálculo. Você faz a verificação pela capacidade de corrente e depois faz uma segunda verificação pela queda de tensão. O Ayrton, dentro de circuitos residenciais de casas de 200, 300, 400 metros, Eu preciso fazer essa conta em duplicidade sempre? Vou te ser bem sincero. É interessante que você rode esses cálculos, mas em 99,9% das vezes, nessas situações, não vai ser preciso. Até uma distância de 30 metros, esses cabos de 1,5 a 2,5, eles vão atender com excelência. Nesses casos. Então, residenciais é uma preocupação menor. Quando você parte para uma residência maior, para uma chácara, para um sítio, uma casa de praia, onde existem poucas utilizações em pontos mais distantes, aí você vai precisar fazer uma conta. Ou seja, O Ayrton, eu estou fazendo aqui um projeto de um galpão e é um galpão muito grande. Certamente é importante você fazer essa conferência. Ou você vai começar a fazer divisões de quadros para que a queda de tensão não comece a prejudicar os seus circuitos. Então, você divide o quadro e leva esse quadro para mais próximo dos pontos de utilização. Beleza? Então, vamos aqui para os nossos trabalhos. Seguinte. Primeiro aqui, vamos trabalhar abordando a capacidade de corrente do cabo. Capacidade de corrente. Isso daqui, pessoal, diz respeito basicamente ao seguinte. Quanto que o seu cabo suporta de corrente elétrica? Então, isso aqui é a quantidade quanto suporta de corrente elétrica. Quem que vai determinar essa quantidade de corrente elétrica? Vou botar assim, ó. Corrente elétrica. Tá? Quem que vai determinar essa corrente? Pessoal, a corrente, ela vem em função dessa equação aqui, ó. I, P sobre U. Onde o P é a nossa potência, a potência do equipamento ou daquele circuito que eu estou usando, potência. E o U é a nossa tensão elétrica. Tá? Então, através dessas informações e dessa contabilidade, a gente vai encontrar a corrente atribuída àquele ponto de utilização ou àquele circuito. E depois, em função disso, de maneira bem simplificada, como eu vou explicar e a gente vai abordar o jeito mais completo possível. De maneira bem simplificada, você vai fazer uma relação muito simples, que a gente está muito acostumado a fazer na engenharia o tempo todo. Quanto que aquele sistema está implicando a nossa peça ou ao objeto a ser dimensionado e o devido dimensionamento em função daquela demanda. Ou seja, eu preciso encontrar essa corrente para que eu possa encontrar a capacidade, o cabo que tenha uma capacidade corrente que entregue essa corrente demandada com eficiência. Ponto final. É isso. Vamos lá. Como é que eu faço esse processo? Essa potência que você está vendo aqui, como eu falei, ela é a somatória de um conjunto de peças dentro de um circuito ou apenas de um único ponto de utilização. Ou seja, você vai utilizar... Pessoal, é muito importante que vocês decorem e vocês entendam essa equação boba e simples aqui porque ela é o coração do projeto de dimensionamento de instalações elétricas. Ela é o coração. A partir dela, a gente faz várias coisas aqui. E são contas básicas como essa daqui mesmo. Você vai ver aqui. É tanto que é tão elementar essa coisa que essa mesma equação vai te fornecer elementos para você dimensionar um chuveiro elétrico e para você dimensionar um galpão inteiro. É o mesmo fundamento. Então, bora lá. Vamos fazer aqui o exemplo de um chuveiro. Chuveiro elétrico. E o outro, eu vou deixar logo elétrico. E o outro, eu já vou deixar aqui, que é um circuito de tomadas. Certo? Vamos lá. Chuveiro elétrico. Ué, o que é que eu preciso saber de informação aqui? A tensão elétrica, ela já é estabelecida. Qual que seria? Vai depender da sua região. Ela é 127 ou ela é 220? Vai depender. Se você estiver trabalhando em uma região que for 127, 110, que o pessoal chama também, 110, 127, você vai usar, vai estabelecer, vai amarrar aqui na sua tabela o 127. Aí tem só um pequeno adendo nesse caso. Você vai ter que verificar se o seu equipamento, ele é monofásico ou é bifásico. Por quê? Porque nem em locais onde a corrente, a tensão elétrica é 110, se ele for bifásico, vai atender duas fases de 110. Ou seja, você vai acabar utilizando 220, em função do seu equipamento ser trabalhado em duas fases. Tá bom? Mas vamos trabalhar aqui o conceito básico. Eu vou trabalhar aqui com uma corrente que a gente trabalha aqui na nossa região, 220. 220 volts. Isso daqui, pessoal, já é estabelecido. Toda vida que você for olhar para essa equação, você já tem que entender que o local onde você está trabalhando, dimensionando, já é 220 ou 127. Isso daqui é referente à nossa tensão elétrica. Eu posso depois fundamentar, ou você pode ver aqui no card, em algum lugar dessa tela, onde existe uma aula explicando fundamentalmente o que é que é cada coisa. O que é que é a tensão elétrica, o que é que é a corrente elétrica, o que é que é a potência. Tá? Mas vamos voltar aqui. A outra coisa que você vai precisar é encontrar a potência desse equipamento. Existe alguma conta para fazer o cálculo de potência desse equipamento? Nesse caso, se você está procurando um equipamento em si, não tem equação. Onde é que você vai buscar essa informação? No catálogo do fabricante. No manual dele, na caixa dele. Vai ter algum local onde vai ter aquela informação. Então, quando você fez o rastreio, você verificou que aquele chuveiro elétrico tem uma potência de... 7.500 watts. Eu confesso para você que eu não gosto nem de dizer que o equipamento tem uma potência. Na verdade, ele tem uma capacidade de trabalhar em uma potência de 7.500. Mas é um conceito muito aberto que você entenda. Sempre que você entenda isso, ele precisa de 7.500 watts para poder funcionar. Não é que ele tem dentro dele guardado aquela potência. Até tem também, né? Quando você usar, ele vai entregar aquela potência. Mas é um conceito um pouco maior do que essa simplicidade que a gente está querendo dizer aqui. Show de bola. Se eu tenho essas duas informações, um engenheiro, uma engenheira, ela precisa basicamente, numa equação, onde tem três incógnitas, duas incógnitas para você encontrar o resultado. Então, a minha corrente é potência sobre a minha tensão. Olha o que a gente vai encontrar aqui agora. Basta eu fazer o quê? 7.500 watts dividido por 220. Qual é o valor que eu vou encontrar aqui? Vamos fazer a conta. Deixa eu ver uma calculadora aqui, né? Pronto. 34 Ampere. Que é a unidade de medida da corrente. Então, pessoal, muito bem. 34 amperes. Esse dado que você tem aqui agora é a raiz para você começar a fazer o dimensionamento, tá? Vamos deixar aqui essa informação e vamos fazer aqui uma outra análise. Porque quando você pega um circuito assim, é ok. Mas vamos aqui fazer uma perspectiva. Agora, a gente vai fazer uma análise de um circuito de tomadas. Eu vou puxar aqui um projeto que a gente tem para você dar uma olhada. Está carregando aqui. Esse aqui é o 3D do projeto, tá? E isso daqui, um projeto como esse, ele tem vários circuitos. Vários circuitos de tomada, de iluminação, de tudo. Aqui está a distribuição da planta, certo? E aqui, olha só. Deixa eu carregar aqui. Aqui nós temos o quadro dos projetos. E olha só. Aqui nós temos os circuitos. Iluminação, tomada, tudo direitinho. E aqui, quando você vem aqui, olha só. Nós temos a potência real do circuito. Potência real do circuito. O que é que isso daqui nos entrega? Eu vou pegar aqui, circuito, tomadas de uso geral 1. Vou puxar para cá. E aqui ele está dizendo o quê? Que tem por volta de 2.600 watts. Show de bola. Só queria fazer esse parâmetro aqui. Por quê? Vamos lá. Uma tomada comum, pessoal, a gente atribui a uma potência, uma potência de uso de, na ordem, vou botar assim, potência, potência tomada de uso geral comum. Qual que é a potência dela? Na ordem de 100 watts, ou 100 VA, que é voltampere, que é, nesse caso aqui, a gente vai considerar a mesma potência. Existem uns fatores de correção, mas a gente vai considerar a mesma coisa. ou vou botar assim, ou 100 VA, voltampere. Então, o que é que acontece? Se lá no projeto nós temos, por volta de uma potência geral, Tug1 de 2.600 watts, quantas tomadas eu tenho em média naquele circuito? Eu vou ter, se eu pegar isso aqui e vou dividir por 100, eu vou ter quantas, pessoal? Na ordem de 26 tomadas de uso geral. Concorda? Eu vou cortar aqui, cortar com esse, esse zero com esse zero, eu vou ter aqui 26. Beleza? E aí, o que é que acontece? Deixa eu só apagar aqui para deixar aqui melhor. Pronto. 26 ampere. E aqui, 26 Tug. Show de bola. Aqui foi que eu fiz o contrário, né? Eu fiz só para te mostrar, para a gente encontrar a quantidade de tomadas. Só que lá no teu projeto, tu não vai ter já a potência determinada, tu vai ter as tomadas lá dispostas de acordo com o projeto luminoteca em prédio arquitetura. Muito bem. Então, se você tem 26, vamos colocar aqui, vamos arredondar para 30, tá? Agora o teu projeto tem 30. Tomadas de uso geral do projeto. Vou fazer assim, só o fictício, né? Projeto. Tem ali naquele circuito 30 tomadas. 30 tomadas. Show de bola. Como é que eu dimensiono isso, Wellington? Lembra, olha o passo a passo. Você quer que você se apegue nesses detalhes. O passo a passo é o seguinte, você vai fazer um levantamento das cargas que você tem naquele circuito que você está atribuindo. Então, tem 30 tomadas. Tem 30 tomadas, o que é que eu faço agora? Vou puxar aqui, ó. 30 tomadas. Você tem 30 vezes 100 watts. Você vai ter um total de 3.000 watts no circuito de tomada. Show? Qual é a corrente elétrica desse circuito? Você vai pegar I é igual. Vou voltar aqui, ó. Vou botar vermelhinho para chamar a atenção. I é igual a P sobre U que corresponde I sendo 3.000 watts dividido por 220 que é a nossa tensão elétrica. Show de bola. Qual que é o valor agora? Vamos fazer aqui a conta. 3.000 dividido por 220 3.000 dividido por 220 nós temos aqui 13,63 ampere. Pessoal, eu estou fazendo até questão, não sei se você viu aí no vídeo, porque eu estou mexendo no celular, na 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 nossa calculadora básica. É isso que você vai precisar fazer cálculos de projetos de instalações elétricas. É essa continha de dividir aqui. Boba, boba. Tá? 13,63 amperes. Show de bola. Ué, então eu dimensionei agora? Não. Essa é a primeira etapa do dimensionamento. É você fazer o levantamento das cargas e chegar na sua corrente. A segunda parte do nosso do nosso segunda fase, né, aqui do nosso momento é o seguinte. Uma vez que você está com a corrente do seu do condutor organizada, você vai trazer para uma equação da norma onde ela demonstra uma relação de inequação para que você possa fazer o correto dimensionamento. Eu vou te mostrar agora. Então, pessoal, existe uma relação da norma, uma inequação que vai demonstrar para nós aqui o nosso procedimento, que seria o quê? Aqui ela coloca essa inequação que, para mim, é a base também, é outro pilar do processo do dimensionamento dos condutores pela capacidade de corrente do cabo, tá? Que seria o quê? O que a gente está fazendo aqui? Aqui nessa primeira parte, nós temos, vamos, vamos puxar assim, aqui vai lá para baixo para você entender. Aqui é a nossa capacidade de corrente, quer dizer, a corrente calculada do circuito. Corrente, que foi essa que a gente acabou de fazer aqui na frente. corrente do circuito. Corrente do circuito. Nesse outro, nós temos a corrente, pessoal, do nosso disjuntor. Quer dizer, vamos voltar aqui, puxar um pouco mais para baixo. Corrente do disjuntor. Do disjuntor. E essa outra é a nossa corrente capacidade de corrente do cabo. Certo? Então, de maneira bem simplificada, aqui eu vou te falar simplificada logo e depois a gente vai para os fatores reais de correção. De maneira bem simplificada, você teria que ou fazer com que essa inequação funcionasse para poder fazer o correto dimensionamento do seu circuito. Fazer uma inequação, uma relação entre essas correntes para que funcionasse. Ou seja, se aqui nós temos a capacidade de corrente, quer dizer, a corrente do meu circuito, seria o seguinte. Vamos lá. Se o meu circuito aqui, demanda uma corrente de 13 amperes, eu vou colocar aqui, 13,63, teria que ser menor igual à corrente do disjuntor, que teria que ser menor ou igual que a capacidade de corrente do cabo. Existem as tabelas da norma, eu vou mostrar aqui para vocês, o seguinte. existe aqui as tabelas da norma, onde ela mostra para a gente a capacidade de corrente de um cabo, capacidade de corrente de um cabo na relação alumínio-cobre, isolação de PVC em uma temperatura do condutor de até 70 graus, nessa exposição aqui de referência de temperatura do ar e do solo, que são as padrões. Olha que interessante, aqui é o método B1, o que se refere a esse método B1? Onde você faz a instalação comum que a gente conhece? Ou aterrada pelo piso, ou pela parede, passando pela parede ali dentro daquele reboco ou por dentro do tijolo de parede, que é o método B1. Aqui a gente tem dois números de condutores carregados, dois, que seriam fase e um neutro. Então, olha só, aqui que está expressando para a gente a capacidade de corrente desses cabos e aqui desse outro lado são os tipos de cabos que a gente conhece. O cabo de 2,5 por padrão ele tem o que? Ele tem uma capacidade de corrente nessas condições aqui de 24 amperes. De 24 amperes. Show? Então, essa proposta que você está vendo, se eu pegasse essa informação e jogasse aqui 24 amperes, ele resolveria. Mas vamos fazer aqui um detalhe, vamos fazer aqui uma segunda análise. O Ayrton, se eu colocar um cabo de 1,5 iria me atender também. Por quê? Porque o cabo de 1,5 tem uma capacidade de corrente de 17,5. Até o Ayrton, olha só que interessante, até um cabo de 1, 1 milímetro resolveria o meu problema porque ele teria uma capacidade de corrente nessas condições de 14 amperes. Mas aí é que está. Existe um outro pequeno critério que são as seções mínimas de condutores a depender do circuito de utilização. Então, circuito de força você tem que trabalhar com pelo menos 2,5 e circuito de iluminação com pelo menos 1,5. Nesses que a gente está trabalhando aqui. Então, são situações básicas. Ou seja, durante o processo você está observando que a conta é simples. O que às vezes dificulta para o aluno são as informações complementares. Então, o que foi que eu te falei aqui? Primeiro de tudo, você tem que fazer o levantamento de corrente daquele circuito. Segundo, se atentar que existe para cada tipo de circuito de iluminação ou de força um dimensionamento mínimo que seria 2,5. Ou seja, eu não posso em hipótese nenhuma segundo a norma utilizar um ponto de tomada com o cabo de 1,5. Por mais que eu observe que a capacidade de corrente demonstrada anteriormente se satisfaz, mas não é o meu caso. Ou seja, eu sou obrigado a colocar aqui pelo menos 2,5 nesse meu caso aqui. Que no caso se refere a 24 amperes. Então, vou puxar isso aqui só um pouquinho mais para cá. 24 amperes. Isso, 24 amperes. E aí, nesse meio, você faria o dimensionamento do disjuntor. Faria o dimensionamento do disjuntor. Então, nessas situações que eu estou falando agora, que sem os fatores de correção, você já conseguiria fazer o dimensionamento completo, não só do cabo, mais do cabo do disjuntor. Ou seja, nessa situação aqui, você poderia adotar um disjuntor de 20 amperes e o seu circuito estava integralmente dimensionado. Aí, eu vou colocar assim, 3, 3 asterisco aqui para você saber e lembrar que o que eu estou fazendo isso aqui é sem os fatores de correção. Agora, a gente vai para os fatores de correção para a gente poder trabalhar. Tá? Vamos lá. O que são os fatores de correção? No dimensionamento, pessoal, existem dois fatores. Fator de correção agrupado e fator de correção de temperatura desse cabo. O fator de correção de agrupamento, ele se refere ao seguinte, quanto mais circuitos você tiver dentro de um único eletroduto, aqueles outros circuitos, aqueles outros cabos vão começar a interferir um no outro. E o que é que isso faz? diminui a capacidade de corrente do cabo. Por isso que esse cabo que teria anteriormente uma capacidade de corrente de 2,5, desculpa, de 24 amperes, ele vai, dependendo da situação, pode ficar reduzido até pela metade. E aí, consequentemente, nessa situação específica, você acabaria tendo que usar um cabo muito maior do que o necessário somente por causa desse fator de correção de agrupamento. Como é que você resolveria essa situação? Lá no projeto, você colocaria mais eletrodutos e dividiria os circuitos entre eles. O Ayrton, tem alguma sugestão para eu poder trabalhar? Tem. Você pode trabalhar com até três circuitos dentro de um eletroduto. É uma taxa adequada. Vocês já vão entender esses fatores de correção. Certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui. Fatores de correção. Fatores de correção. Lógico, turma, se eu quisesse explicar isso aqui de maneira bem mais rápida, seria possível. A questão é que eu estou, a gente está realmente fazendo um estudo mais aprofundado dessa questão para você ter segurança no que você está fazendo. Fatores de correção. Fatores de correção. Bota assim. Aí a gente tem o FCA, fator de correção de agrupamento, e o FCT. Nós vamos entender eles aqui agora. Vou botar aqui. Agrupamento. e temperatura. Ou seja, ah, ué, tu está dizendo também que se eu expor o meu condutor, o meu cabo, a uma temperatura, além daquela adequada que ele trabalha, vai interferir na capacidade de corrente do cabo? Sim, vai interferir. Ou seja, são situações que você tem que fazer um monitoramento. se é aquele local que você tem, né? Eu estou falando, pessoal, por exemplo, quando a gente trata de temperaturas, são temperaturas realmente bem elevadas à temperatura normal. Não é aquela parede que vai ficar exposta ao sol. É, por exemplo, você ter um eletroduto que ele passa debaixo de um, sei lá, um grande forno elétrico. Ou ele passa na lateral de um forno elétrico. Aquilo dali vai elevar a temperatura do ambiente, dos componentes próximos, de modo que vai interferir na capacidade de corrente daquele cabo. Não tem o que fazer. Tá bom? Então, a gente vai ver aqui o tabelamento disso. seguinte, aqui, que você está vendo no tablet, é a nossa tabela, né? De fator de correção de temperatura. Olha só, aqui, isso é uma temperatura ambiente. Nós vamos trabalhar, pessoal, eu confesso para você que aqui, eu não me apego muito a essa questão, porque normalmente, já está dentro da nossa perspectiva, trabalhar dentro ali dos nossos 30 graus. Quando a gente trabalha com 30 graus, a gente tem um fator que ele não tem adição. Ele vai ser o fator, por exemplo, quando você trabalha ali na parte ali de 30 graus, esse fator, ele vai para 1. Ou seja, se você multiplicar ou dividir por ele, não vai ter interferência no desenvolvimento do seu projeto. Tá certo? em relação ao fator de correção de agrupamento, que é esse daqui, nós temos a seguinte situação agora. Olha só, aqui nós temos o número de circuitos, né? Nessa questão. Aqui nós temos as referências, como é que ele é trabalhado, e os fatores ponderadores dentro do projeto. Ou seja, se você tem apenas um único circuito dentro do teu... do teu... um único circuito dentro do teu eletroduto, tu vai ter provavelmente quase que nenhuma interferência na correção. Ou seja, esse aqui que é o nosso fator que a gente vai utilizar, né? Esse aqui, por exemplo, fator 2. Camada única forma de agrupamento dos condutores. Camada única sobre parede, piso ou bandeja ou em bandeja não perfurada ou prateleira. Esse primeiro em feixe ao ar livre ou sobre superfície embutidos em conduto fechado. Então, isso aqui você vê que não tem mudança. Quando você vai vindo aqui, por exemplo, dois circuitos, três circuitos, quatro circuitos, ele vai interferindo na capacidade de corrente do cabo. ou seja, se você for observar, quando a gente chegar próximo dos sete condutores, dos sete circuitos, dentro de um único eletroduto, você vai ter ali uma capacidade de corrente reduzida praticamente até a metade. Isso vale, é muito importante dizer uma coisa, não adianta aquela história de dizer que, ah, basta eu aumentar o meu eletroduto que vai funcionar. Não quer dizer nada. A norma está falando aqui de, não está falando de cabos, né, condutores dentro de eletrodutos maiores ou menores. Ela está falando em número de circuitos agrupados. Então, não tem o que, não tem desculpa, é número de circuitos agrupados. Por isso que eu recomendo você trabalhar com no máximo três, vai resolver boa parte dos seus problemas. Vamos lá, show de bola. Então, no máximo três. Então, vamos lá, a gente descobriu o que? Fato de correção de temperatura, a gente vai considerar um, e aqui eu vou considerar uma pior hipótese sendo 70, 0,70, né? Então, como é que a gente aplica isso daqui? A gente vai corrigir a nossa corrente para poder trabalhar. Então, vamos aqui. É o seguinte, aqui, pessoal, o que é que você vai ter que fazer? A capacidade de corrente que você vai trabalhar, capacidade de corrente, aí vamos aqui, capacidade de corrente do condutor, corrigida, né? Vai ser igual a capacidade de corrente anterior vezes a FCT vezes FCA, tá? E essa capacidade de corrente, ela vai nos interferir no dimensionamento correto lá do projeto, certo? Então, vamos lá. Eu considerei, eu estou considerando aqui, vou colocar assim, considerando circuito, quer dizer, eletroduto, né? Considerando, eletroduto com três circuitos. Ou seja, vou botar assim, portanto, FCA igual a 0,3. Quer dizer, 0,7, perdão. 0,7. Então, vamos lá. IZ, capacidade de corrente do cabo corrigida é igual a IZ, né? Que seria 24, que seria o cabo de 2,5, vezes fator de corrente de temperatura, a gente vai considerar 1, porque está nas condições normais de uso. E aqui, considerando três, é, três circuitos, a gente vai considerar aqui 0,7. Você vai ver agora como isso pode impactar o projeto, tá? Então, bora lá. Quanto é que vai dar esse resultado aqui? Seria 24, vezes, 0,7. Ou seja, essa capacidade de corrente do cabo aqui corrigida iria se tornar 16,8 amperes. Olha que interessante. Então, agora mudou tudo nosso cenário. Vamos lá. Olha só como mudou. antes, antes, a gente tinha esse cenário aqui. Eu vou pegar esse cenário, copiar, e vou colar aqui para você analisar aqui uma coisa junto comigo. Então, pronto. Esse aqui era o nosso cenário. Qual que é esse cenário aqui, Werto? Você tendo o FCA igual a 1 e o FCT igual a 1. Certo? isso aqui era um cenário fictício? Não. É só um cenário com essas condições aqui, que já é um pouco difícil de ter. Já já vou explicar em que cenários você vai ter isso daqui. Esse outro que a gente encontrou, o que é que nós temos aqui agora? 16,8 amperes. Vou botar aqui menor ou igual. Aqui menor ou igual. E a corrente do nosso circuito é 13. 16,3 Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu utilizar esse mesmo disjuntor de 20 nesse cenário, faria sentido? Faria sentido? Não. Por quê? Porque não obedece a inequação. Nesse caso aqui, o que é que eu poderia fazer? Eu teria que trabalhar com o disjuntor. Vou rasurar aqui só para você entender. com o disjuntor de 16 amperes. Essa era a grande mudança nesse processo. Mas você vai tendo a consciência de uma coisa. Que o circuito tem que ser dimensionado seguindo esse processo. Tá? Seguindo esse processo. Outra coisa importante. O que é que está apresentando aqui? Esse circuito que tem a capacidade solicitada, a demanda de 13,63, mesmo com o cabo, mesmo com o cabo, sendo deficitário, tendo um déficit em função do fator de agrupamento, ele ainda funcionaria na integralidade. Show? Funcionaria integralmente. Perfeito. Mas, vamos fazer aqui um outro exemplo. a gente agora vai pegar o nosso chuveiro elétrico que a gente fez aqui na frente. Ele tinha o que? Uma corrente de 34 amperes. Então, vamos lá. Eu vou fazer assim. Vou puxar aqui uma linha. Botar aqui chuveiro. Pronto. Então, a gente vai fazer um exemplo agora do chuveiro para ter uma outra análise. Uma outra análise. porque o que você viu aqui? Mesmo esse cabo tendo a capacidade de corrente corrigida, nós conseguiríamos utilizar o circuito na potência completa dele. Tá bom? Agora, vamos fazer aqui um exemplo. O chuveiro elétrico tem a corrente de 34 amperes. 34 amperes. Então, vamos fazer aqui essa conta como a gente estava fazendo. E na equaçãozinha. E aqui na frente é a nossa corrente do nosso circuito. Ou seja, 34 amperes. Eu vou fazer duas situações. Aqui seria também 34 amperes. Essa primeira situação é referente ao FCA e o FCT igual a 1. E aqui nessa outra eu vou considerar seis circuitos agrupados que correspondem a um fator de F de fato de agrupamento igual a 0,6. Ou seja, ele iria perder 40% da capacidade de corrente do cabo em função dessa quantidade de agrupamentos. Tá? Aí, vamos fazer aqui uma análise rápida em função da capacidade de corrente dos cabos. Vamos aqui. Vamos aqui na nossa planilha. Olha só. então eu vou procurar direto algo que seja maior do que 34, porque 34 é o nosso a potência a corrente do nosso circuito. Então, bora lá. 31 não dá, 42. 42 corresponde a qual cabo? 4 milímetros. E o outro de 6 milímetros seria 54. Então, beleza. Então, um cabo de 4 milímetros teoricamente vai me atender na primeira situação. Então, vamos aqui. Ou seja, se eu colocar aqui nessa parte que é a tabela da capacidade de corrente do cabo 42. Deixa eu só conferir. 42. Eu consigo trabalhar 42. Colocar um disjuntor ali de 40 amperes ou próximo. Deve ter algo desse tipo. aqui o meu circuito está perfeitamente dimensionado. Vou até colocar aqui de verde. Está perfeitamente dimensionado. Só que agora vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu estava maluco, coloquei esse disjuntor, esse circuito junto de outros 6 circuitos e vai me apresentar aqui um fator de agrupamento de 0,6. Portanto, o meu cabo de 4 milímetros, eu vou botar aqui, 4 milímetros, iria me atender em quanto agora? 42 vezes 0,6. Iria para 25,2. Então, turma, é o seguinte, o que eu estou querendo dizer? Primeiro de tudo, esse cabo, nessa circunstância, já não atenderia mais o meu caso. então, eu teria que ir procurar outro cabo, o de 6 milímetros, aqui seria o cabo de 4 milímetros quadrados. Vamos saber, o de 4 milímetros, o de 6, seria 52 vezes 0,6. Daria 31,2. Vou botar aqui, 31,2 amperes, o cabo de 6 milímetros. Não a dar ainda, não é suficiente para resolver a nossa situação. Vamos procurar outra alternativa, qual é o próximo cabo? Um cabo de 10 milímetros, que teria uma corrente de 75. 75 vezes 0,6, nós temos aí 45. Agora, aparentemente, vai dar. Ou seja, 70 e 75 seria o cabo de 10. Então, aqui ficaria 45,0, seria o cabo de 10 milímetros. O que está acontecendo aqui, pessoal? O único cabo possível seria esse. E aí, eu colocaria aqui um disjuntor de 40 amperes e aí, estaria dimensionado agora, da maneira correta, utilizando o cabo de 10 milímetros para essa situação. O que é que eu estou querendo mostrar e estou fazendo toda essa análise mais aprofundada para você entender? Fator de correção de agrupamento impacta de maneira relevante no dimensionamento do seu projeto. Isso daqui, precisa ter muito cuidado. Por que eu estou trabalhando o chuveiro elétrico, nesse caso? chuveiro elétrico, ar-condicionado, circuitos de forno elétrico, todos os equipamentos que tem uma carga acima de 5 mil, de 4 mil watts, de 3 mil e 500 watts, você já deixa isolado, já deixa ele separado para o circuito dependente. porque se você começar a misturar junto com outros circuitos, você vai ter problemas como esse. Você vai ter problemas como esse. Vou te dar um exemplo. Se você estivesse trabalhando com um cabo, por exemplo, acabou que aconteceu e você dimensionou para 25,2 amperes, com um cabo de 4 milímetros corrigido, que ele está sendo altamente afetado pela capacidade de agrupamento. O que iria acontecer? Se eu pegar 34 amperes, que a gente analisou aqui atrás, é referente a um chuveiro elétrico que entrega uma potência de 7.500. Só que eu vou fazer a conta ao contrário agora. Vamos lá. I igual a P sobre U. Sendo, aí vamos lá, antes eu não tinha a corrente, agora eu tenho a corrente, eu quero saber quanto é que essa corrente de 25 amperes iria me entregar lá no meu equipamento, certo? Então, eu vou fazer o que? Eu vou pegar, vou colocar P igual a I vezes U. Então, a potência aqui seria 25,2 vezes 220. Quanto que daria de potência? A gente está pensando agora no que? No equipamento de aquecimento de água que precisa trabalhar em uma potência adequada ou um forno elétrico 5.544 watts de potência. Ou seja, esse chuveiro não funcionaria da maneira adequada ou entregando tudo o que ele precisa para poder funcionar. Nesse caso aqui, é como se o e outra, na hora que talvez ele fosse, se ele não ele não trabalhasse com a resistência, ele fosse um equipamento que precisasse daquela carga, daquela potência já no no limite dela, no limite projetado, que seria os 7500, ele já dispararia o disjuntor, porque não teria, o cabo não suportaria a corrente passando por aquele circuito. Então, de maneira bem estruturada, turma, esse aqui é o procedimento que você tem que fazer. Vamos só fazer aqui uma recapitulação básica. Primeiro de tudo, você vai fazer o levantamento das cargas do seu circuito. Número 2, você vai fazer uma análise, se ele é um projeto residencial de pequeno espaço com até 30 metros de distância, você vai entender que a nossa queda de tensão já é estabelecida como um ok. Num segundo momento, a gente vai falar sobre a queda de tensão. Então, levantamento das cargas, entendimento sobre a queda de tensão que está ok. Agora, você vai fazer o cálculo da corrente do circuito, depois, você vai fazer as verificações de agrupamento desse circuito. Eu vou te mostrar aqui, após a gente terminar, como é que você faz essa verificação. Depois que a gente faz as correções de agrupamento, a gente faz a colocação dessas informações naquela inequação que a gente viu da norma, que no caso é essa daqui. Essa inequação vai te dar o guia. Então, são quatro passos que a gente estabeleceu, a gente fez aqui com bastante calma, mostrando vários exemplos. Ué, um desses passos que tu falou que é a verificação dos fatores de agrupamento. Como é que eu vejo isso num projeto real? Você vai ver por causa que você vai ver isso aqui. quando você for olhar o projeto, você vai ver situações como essa. Olha só. Aqui é um eletroduto, esse aqui é o quadro. Esse aqui é o quadro. E aqui são os eletrodutos que estão saindo para levar para os pontos finais, para os pontos de utilização final. Então, o que é que acontece? Se você for verificar, olha só, esse eletroduto ele tem apenas o quê? Dois circuitos. Esse outro, dois circuitos, dois circuitos, três circuitos, três circuitos. Eventualmente, você pode ver algum outro com quatro, mas a gente tem sempre o cuidado de estar trabalhando nessa faixa. Por quê? Porque a gente considera que três circuitos dentro de um único eletroduto seja uma medida razoável que não vai prejudicar o uso daqueles circuitos. Tá bom? Então, turma, esse é o nosso procedimento para o cálculo do condutor em função da nossa capacidade de corrente. A gente vai fazer agora, nesse segundo momento, a verificação final em relação à queda de tensão e aí você vai entender todo esse fechamento de como é que a gente faz isso, tá? Então, pessoal, essa aqui é a segunda parte referente à queda de tensão no circuito. Você vai verificar que é muito simples fazer essa análise, né? A gente vai aproveitar os dados do que a gente já estava trabalhando para poder fazer a conclusão final desse processo. seguinte, essa equação aqui vai permitir você fazer diversas análises em função dessa questão. Tanto você consegue descobrir qual a queda de tensão, em quantos metros aquela tensão vai cair, né? Até o limite que você deseja, assim como você vai conseguir dimensionar um circuito nesse caso em função dessa queda, da própria queda de tensão do condutor. Então, vamos lá. o que a gente vai fazer aqui? Isso daqui é a queda de tensão unitária referente que você pode verificar e comparar com os condutores que é o que a gente vai ver aqui. Aqui é a taxa da nossa queda de tensão, aqui a nossa tensão elétrica, corrente elétrica do projeto e a distância entre esses pontos. Qual que é a taxa de queda de tensão permitida? Até 4%. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui E por cento igual 4, certo? A nossa tensão elétrica é o nosso 220. Então, eu vou botar aqui 220 volts. A nossa corrente, eu vou colocar aqui a primeira aqui que foi 13.63, certo? 13.63. E a nossa distância é medida em quilômetros. Ou seja, se você tem ali, por exemplo, 10 metros ou 20 metros, eu vou colocar aqui um número bem distante, 30 metros. 30 metros dividido por mil é o valor que você vai colocar ali. Ou seja, 0,03 metros ou quilômetros, né? Que é o número que você vai colocar aqui nessa relação. Então, vamos montar aqui a nossa equação para a gente ver. Olha só. Queda de tensão igual aqui 4%, né? Ou seja, vai ficar 0,04 vezes 220 dividido por 13.63 vezes 0,03. Show? A gente vai fazer isso aqui e vai encontrar o resultado. Então, a gente chega nessa equação, nesse resultado, 8,8 dividido por 0,4. Deixa eu só confirmar. 13.63 vezes 0,03 exatamente 8,8 dividido por 0,4. Ou seja, uma queda de tensão unitária de 22. Aí tem a unidade de medida que é volt ampere quilômetro. Ampere quilômetro. Ou seja, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que procurar dentro dessa situação aqui algum cabo que tenha uma referência para que eu possa trabalhar isso daqui que seja menor ou igual que esse valor. Ou seja, vamos lá nessa tabela que é uma tabela de um fabricante para a gente poder entender. isso daqui é uma seção nominal aqui está dentro de um eletroduto o eletrocalha é um circuito monofásico e tem um fator de potência eu vou considerar aqui o fator de potência 0,95 que é o padrão para esse tipo de coisa mas aqui tanto faz nesse caso pessoal a queda de tensão do cabo de 1,5 aqui ele apresenta 27,6 não atende o nosso quesito quando eu vou para o cabo de 2,5 ele é menor do que isso que a gente calculou aqui no nosso caso portanto vai acabar atendendo a nossa necessidade todos os outros atenderiam só que qual que é o menor mais próximo nesse caso aqui é o 2,5 ele vai atender o nosso cabo então tanto pela queda de tensão quanto pela capacidade de corrente esse circuito aqui está dimensionado então essa é a lógica do processo do cálculo pessoal espero que vocês tenham aproveitado foi uma aula mais completa mais densa mas realmente buscando os detalhes para que você possa fazer uma análise bem mais aprofundada esse tipo de vídeo talvez se você esteja aprendendo pela primeira vez a fazer um cálculo talvez você vai tomar até um susto porque a gente nós nos aprofundamos em detalhes que talvez você nem tenha dúvida mas pode ter certeza de uma coisa que se você for olhar agora para um projeto a análise que você tem conceitual do que a gente fez aqui é totalmente diferente porque você não está olhando mais somente a resolução por uma equação você está olhando pela perspectiva de resolução do projeto analisando planta analisando fazendo uma análise crítica entre a capacidade de corrente daquele cabo fazendo uma relação isso é o que divide e separa os bons projetistas dos apenas pilotos de software que a gente chama às vezes que ele coloca ali aquele negócio no computador roda e acaba entregando para os clientes de qualquer maneira é muito interessante pessoal só para complementar também que em alguns programas quando você vai fazer dimensionamento isso aconteceu comigo e pode acontecer com você quando você roda lá no programa ele dá um dimensionamento e você tem que ter noções se aquele dimensionamento faz sentido como é que eu tenho noção se aquilo dali faz sentido ou não quando você tem um poder e uma referência do tudo eu vou te falar aqui uma situação real que aconteceu comigo quando eu não tinha esse conceito todo amarrado de como é que funcionava a real e completa análise de dimensionamento de um condutor eu não tinha eu não fazia um olhar para as características do dimensionamento portanto turma para finalizar aqui a nossa aula sempre toda vida que você for fazer qualquer tipo de dimensionamento você vai fazer análise de três fatores muito importantes e fundamentais no projeto fora esses outros que a gente tinha citado anteriormente você rodou o seu cálculo você quer verificar se o seu cálculo está coerente e próximo da realidade você vai verificar fator de correção de temperatura fator de correção de agrupamento e a queda de tensão daquele projeto se você verificar esses três pontos e eles estiverem dentro da normalidade a tendência é que o resultado final do seu projeto esteja na ordem de 99,9% correto você só vai errar se você fez um incorreto levantamento das cargas ponto final levantamento correto das cargas correção é fator de correção de temperatura ajustado na maneira correta fator de correção de agrupamento do jeito correto na medida correta e queda de tensão abaixo da máxima adequada não tem como você errar esse dimensionamento beleza turma muito obrigado por mais uma aula muito obrigado por você estar aqui espero que você tenha aprendido que você compartilhe convide seus amigos para poder ver essa aula de hoje me chamo Wellington Júnior diretamente aqui do Inova Civil Instalações e tamo junto do Inova Civil Instalações e tamo junto Obrigado.